O Evangelho deste 25º domingo do tempo comum Apresenta-nos uma história de confronto entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo Os discípulos discutiam entre si para saber quem era o maior E quando Jesus pergunta o que discutiais no caminho, eles ficaram calados Que contraste entre a discussão dos discípulos sobre a sua promoção social E o anúncio de Jesus sobre o seu abaixamento Como as suas palavras não parecem ser compreendidas pelos amigos Ele vai fazer-lhes sinal através de um gesto Coloca uma criança no meio deles A criança não conhece o prestígio, é desconsiderada pela sociedade Jesus identifica-se com esta criança Quem receber uma destas crianças em meu nome é a mim que recebe Jesus não se identifica com os grandes, mas com os pequenos Ele vai mais longe, identifica-se com o seu Pai Quem me receber não me recebe a mim, mas àquele que me enviou O evangelista não descreve as reações dos discípulos, mas naquele dia Estes compreenderam certamente que se queriam ser seus discípulos Não deveriam procurar ser maiores que o seu Mestre Os discípulos discutiam uns com os outros sobre qual deles era o maior Ser o maior, o primeiro, o melhor, o mais forte É a terrível tentação do poder Ela nunca abandonou o próprio Jesus As suas três tentações no deserto andam em volta do poder Em toda a sua vida, até a cruz, esta tentação vai acompanhá-lo sempre Diversas vezes, Jesus repreende os seus discípulos Coloca-os de aviso contra a tentação do poder Se alguém quer ser o primeiro, que ele seja o último de todos e o servo de todos Jesus pregou tudo isso com palavras e com atos Basta recordar o episódio do Lava Pés na última ceia O poder para Jesus é serviço para o crescimento do amor e da vida É preciso reconhecer que, na sua história, a Igreja agiu muitas vezes ao contrário do Evangelho Precisamos todos nos deixar interpelar pelo Evangelho e nos converter Daí depende a credibilidade do testemunho cristão no mundo Os anúncios da paixão testemunham que Jesus, desde cedo, teve consciência De que a missão que o Pai lhe confiara ia passar pela cruz Por outro lado, a serenidade e a tranquilidade com que ele falava do seu destino de cruz Mostram uma perfeita conformação com a vontade do Pai E a vontade de cumprir à risca os projetos de Deus A postura de Jesus é a postura de alguém que vive segundo a sabedoria de Deus Ele nunca conduziu a vida ao sabor dos interesses pessoais Nunca pôs em primeiro lugar esquemas de egoísmo Nunca se deixou tentar pelo poder ou pela riqueza Para ele, o valor supremo sempre foi a vontade do Pai O projeto de salvação que o Pai tinha para os homens Nós, cristãos, um dia aderimos a Jesus e aceitamos percorrer o mesmo caminho que ele percorreu Temos a mesma disponibilidade de Jesus para viver na fidelidade e os projetos do Pai? Neste episódio, os discípulos são o exemplo clássico De quem raciocina segundo a sabedoria do mundo Quando Jesus fala em servir e dar a vida Eles não concordam e fecham-se num silêncio amuado E logo a seguir, discutem uns com os outros Por causa da satisfação dos seus apetites de poder e de domínio Aquilo que os preocupa não é o cumprimento da vontade de Deus Mas a satisfação dos seus interesses próprios Dos seus sonhos pessoais A atitude dos discípulos mostra a dificuldade que os homens têm Em entender e acolher a lógica de Deus Contudo, a reação de Jesus diante de tudo isso é clara Quem quer seguir Jesus tem de mudar a mentalidade Os esquemas de pensamentos, os valores egoístas E abrir o coração à vontade de Deus Às propostas de Deus, aos desafios de Deus Não é possível fazer parte da comunidade de Jesus Se não estivermos dispostos a realizar este processo O Evangelho deste domingo convida-nos a repensar a nossa forma de nos situarmos Quer na sociedade, quer na própria comunidade crista Jesus no Evangelho denuncia os jogos de poder As tentativas de domínio sobre os irmãos Os sonhos de grandeza, as manobras para conquistar honras e privilégios A busca desenfreada de títulos e de posições de prestígio Esses comportamentos são ainda mais graves Quando acontecem dentro da comunidade cristã Trata-se de comportamentos incompatíveis com o seguimento de Jesus Nós, os seguidores de Jesus Não podemos, de forma alguma, pactuar com a sabedoria do mundo É uma igreja que se organiza e estrutura Tendo em conta os esquemas do mundo Não é a igreja de Jesus Na nossa sociedade, os primeiros são os que têm dinheiro Os que têm poder Os que frequentam as festas badaladas nas revistas da sociedade Os que vestem segundo as exigências da moda Os que têm sucesso profissional Os que sabem colocar-se aos valores politicamente corretos E na comunidade cristã? Quem são os primeiros? As palavras de Jesus não deixam qualquer dúvida Quem quiser ser o primeiro Será o último de todos E o servo de todos Na comunidade cristã A única grandeza É a grandeza de quem, com humildade e simplicidade Faz da própria vida Um serviço aos irmãos Na comunidade cristã Não há donos Nem grupos privilegiados Nem pessoas mais importantes do que as outras Nem distinções baseadas no dinheiro Na beleza, na cultura Na posição social Na comunidade cristã Há irmãos iguais A quem a comunidade confia serviços diversos Em vista do bem de todos Aquilo que nos deve mover É a vontade de servir De partilhar com os irmãos Os dões que Deus nos concedeu A atitude de serviço Que Jesus pede aos seus discípulos Deve manifestar-se de forma especial No acolhimento dos pobres Dos fracos Dos humildes Dos marginalizados Dos sem direitos Daqueles que não nos trazem O reconhecimento público Daqueles que não podem retribuir-nos Seremos capazes De acolher E de amar Os que levam uma vida Pouco exemplar Os marginalizados Os estrangeiros Os doentes incuráveis Os idosos As pessoas difíceis Os que ninguém quer E ninguém ama Este é o apelo Que o Evangelho deste domingo Nos deixa Que nós saibamos Mudar de mentalidade Para poder mudar Atitudes concretas Diante dos nossos irmãos Nos fazendo pequenos Assim como o próprio Jesus Se fez pequenos Tenha um domingo abençoado Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém